Agradeçam o motorista, crianças. Isso, já agradeceu. Vamos ao litoral ou vamos... Litoral. Já tá marcado o litoral, vai ao litoral. Vai lá pro quarto, inferno. Quebra no soco. Quebra no soco. Quebra no soco. Suco sangue. Vai pra lá o cachorro, aquela puta. Ai, caralho, quebrou. Não posso quebrar meu irmão, quebra meu cachorro. Sai, sai. Sai, esqueciar, retardado. Sai, retardado. Pelo meu Deus do céu. Ó, tem um quad, hein. Olha só, olha o estoque. É a minha família do Guilherme. Cai aonde? Cai no hotel? Cai no hotel. Fudeu, morri já. Cai no hotel. Ah, vai que fudeu, velho. Cara, tava diante de ninguém. Comigo, Renan. Comigo, comigo. Tô descendo, tô descendo. Tomando o cu, viado. Tô retratando a cabeça, ok? Vai lá pegar o cartão do estoque aí. Porra, Renan, pega tudo. Banda de espera aí, cara. Tá, radicado. Ah, foi mal, apetado. Foi mal, foi mal, foi mal. Calma aí, calma aí. Eu vou começar com esse aqui, ó. Pegue. Toma, toma, toma. Toma, toma. Ai, cacete, desce. Eu quero um mapa, mas pump normal, porra. Renan, vem comigo, que vai salvar o estoque. Eu tô aqui, tá aqui, tem gente. Bah, eu só tenho 12, mas eu tô indo igual, azar. Vem, vem, vem. Ó, tem gente aqui, ó. Salvei. Boa. Ai, porra. Vai, passa aqui. Toma, temida, só. Fica na frente, fica na frente, fica na frente. Olha, Renan. Tomou. Meia, dois, meia, dois. Vai, 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 vai. Já saí mandando a dança, já saí mandando a dança. Vai dar a foda, covarde do caralho, não morreu. Não morreu? Não, azula, não é? Não, saiu, me deu pé. Como tá brilhado? É? Tá fodido. Ixi, o alerta vai lá atrás. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Boa, outra alinhada. Tão aqui os dois. Eles vão pegar o caminhão de clube. Meu Deus. Eu tô indo lá com ele, cara. Eu tô indo lá com ele. Não, tá aqui perto do Renan. Mas que pariu? Olha. Achei. O que? Não, recupera a vida, recupera a vida. Ah, não, Renan. O que que tu fez essa... Boa! Nossa senhora. Filho de uma puta. Peguei um polígono só. Peguei um polígono só aqui. Peguei. Não, que porra tá aí? É pra mim descer? É que ficou em cima de uma árvore, ó, Adri. E daí quebraram a árvore. Ô, já venho. Beleza. Nossa, meu. Ou a gente foi numa missão atrás dos caras, né, né? Puta, moleque retardado, mano. Fica fugindo. Tem um poder ali, que não se corre. Mas tem um poder. Ah, vou chegar até pelo outro desbota, engraçado. Sai, mano. É o porra do surfista. Deixa aqui pra quem quer. Ah, eu tô de fama, mas... Ah, eu vou levar essa prancha aí, só porque eu não quero usar sub. Tem cara? Tá falando. Ó, tem um monte de cura-cura aqui, não. Chega junto. Eu tô com a indústria aqui, negada. Também, tá. Mano, o bote caiu lá, velho. Ali no lago. Ah, Gabriel, oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Mano, eu pensei que era uma pessoa que tava ali, que tava aqui na água. Era um bote. Bote do robô style. Ali. Entra aí, bote. Eu tô full, eu tô full. Tem que usar com os guilas. Meu caldo, deixa eu ver se tem cura-cura aqui dentro, rapidão. Tem. Vou pegar o meu pão, peraí. Ah, meu caldo. Ah, eu vou farmar e vou esperar vocês virem aí, gurizada. Ah, meu caldo. Vem, Nildo. Valeu, Gabriel. Passei 3. Ah? Valeu, Gabriel. Valeu. Vai, 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 vai. Tchau, tô com o bote. Vamos. Che... Tem um dano ali ainda. Que grota porra. Deixa eu pegar. E é o quê? É o que eu fiz. Deixa eu pegar. Ah, deixa eu pegar o que eu fiz. Ah, pega lá, pega lá. Olha, mas... Olha, cara, eu não gosto muito não. Ah, vem aqui vocês, calma aí. Eu tenho um monte de cura-cura aqui. É, eu ia falar. Se eu der vocês, vou... Segura-cura. Ah, não, não, não pra vocês. Nossa, o Adrien tá lagarto pra mim. Meu Deus. Eu também, mano. É, prof, não. Eu também tô lagarto. Tô sendo fofinho. Uou. É, tirem as marcações, por favor. Eu quero. Obrigado. Rulo, Nazarene. Tá tirando? Tu pediu pra tirar, eu coloquei a minha sem querer. Tava nervoso. Não, de boa, de boa, de boa. Tava nervoso. Tu quebrou o bagulho de transformar, mano. Tá de brincadeira. Baú lendário. Ah, sniper. Help, sniper aqui. Opa, sniper. Ah, tá de brincadeira que eu quebrei o bagulho de transformar. Não, não, quebrou mesmo. Renan, quebrou, não tem como. Ó, meu, alguém leva o... Alguém leva a Baiacuia, que eu vou levar a shield. Eu levo. Ô, Renan, olha esse teu shield aí. Toma aqui, pau. Vou te ver. Não, o bicho viajando. Ô, mano, pera que você vai se lançar na manhã. Deixa eu ler você na manhã. Ih, é? Nossa. Ah, o Gui, calma aí. Olha aqui. Pega pra você aqui. Ah, eu não uso. Se eu tô de sniper, eu não uso o sub. Valeu. Dá pra mim, então. Pode pegar, pode pegar. Pode pegar. Se alguém achar uma 12 verde, pode ser qualquer tipo de 12. Ah, então toma. Segura. Leva. A luz não valeu. Essa aí é boa. Alguém tem bala de SMG? Bala de SMG, tem. Eu tô morto de tudo, rapaziada. Tô com bala de 12, não tô numa 12. Boa. É, bala de 12 eu não tenho. Bala de 12, não tem bala de nada. Quem tá de helicóptero? O Andrei. O Adel. A foto, ó. Ó, que chudão. O Adriano Imperador. Vou tocar uma parada agora, assim, com o bagulho do Thor, dá pra pescar, calma aí. Aqui, Guilherme. Aqui tem o bagulho do pano. Ó, eles acham que não se confundiu de casa, pode ver que aqui vai ter um bagulho do pano. Ih, o bagulho do Thor fica parado na água. Ah, boa. Falei, ó. Falei, ó. Eu, Abaú, a boa. Quem se confundiu? Eu quero uma dor. Ô, Renan, tu pode comer umas maçãs aqui, ó. Come umas maçãs ali pra ficar full. Beleza. E dá pra pescar pra eu levar mais Baiacura, se alguém puder pescar, por favor. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, pra poder pescar aqui, ó. Ah, beleza. É, pulão e... Eu comei o pulão. Eu tô procurando uma 12, cara. Nem que seja branca. Alguém tem bala de 12 pra dropar? Eu tô só com pente, cara. Nem fudendo, eu gostei uma 12. Cadê, cadê? Eu tenho, eu tenho 13. Ah, eu vou... Tem cara aqui na frente. Tá aqui, tá aqui. Tem cara atrás e tem cara na frente. Me vai tomar sanduíche, rapaziada. É. Tem 30, não é 12, querido. Querido, alguém tem perro e pedra pra mim desenvolver? Pra me transformar uma arma. Mano, eu tenho 5 de ferro. Eu tenho 5 de ferro, cara. Tem, mas não posso emprestar agora. Olha o cara, olha o cara, olha o cara. Ai, construiu uma hora. Nossa senhora. Olha lá, até bugou o cara. Tá correndo lá, ó. Vou lá pegar o material dele. Tá perdoa pra melhorar a minha... Minha 12, que eu tô com 12. Eu tô até agora. Ô, Renan, tu queria uma 12, né? É, eu tô com uma verde já, valeu. Pescaram o peixe. Ai, não tem, não tem, não tem, não tem peixe. Meu Deus, deu. Ah, curto. Tô indo tá safe, tô indo tá safe. Ficaram aqui embaixo, vou atacar o martelo. Beleza. Eu vou atacar o martelo também, calma aí, avisa. 150. Aqui embaixo, aqui embaixo. Qual deles, qual deles, qual deles. Tá. Qual deles, só vi o martelo cair. Tá, deitou. O amigo, ele tá morto. O amigo, ele tá morto. Foi. Foi. Boa porra. Tem mais cara atrás, tem cara atrás, tem cara atrás. Opa, obrigado, vocês morreram comigo. Caralho, fio. Esse é o meu martelo, é o meu martelo. Alguém tem chuguinho aí. Meu Deus, os caras atacaram. Finalizei um. Boa. Boa. Aqui em cima aqui, ó. Ah, você conseguiu não, velho. Ah. Tomou 30 aqui. Tomou 30 pontos aí. Tem dois, tem dois, tem dois. Tem dois. Um tá meado. Um tá meado. Ah. Morri também. Olha, olha a dor desse cara, velho. É, mano. Tentei um. Não tem nem como. Tentei dois. Boa. Vim, vim, salva, eu tô aqui, ó. Ah, eu tenho que tirar até eles. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Contrai, 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 contrai. Boa, Gui. Ah, obrigado. Ah, 12 dos caras, velho. Por favor, deixa a 12. Vou pegar aquela 12, velho. Não, pode pegar, pode pegar. Eu só preciso de material, na real. Eu tô bem meado. Só tenho madeira. Tem cura? Tem cura? Tem cura? Tem cura? Tem cura? Eu não. Eu não. Olha a 12. Olha essa pump lendária, hein? Que delícia. Que que é isso aqui? Caralho. 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 Boa noite. Se você der o que é mais pegado, é de um abaixo. Não, obrigado. Da, quer. Ó, alguém. Putz, vou pegar. 20 pra mim. Opa. Os caras tem 12 aqui. Pega então. Pode pegar, pode pegar. Pode pegar. Nossa, olha quanta coisa, mano. Aqui tem medkit, ó. Medkit, medkit. Rapaziada, depois, quando o Adrian descansar e for descansar, vamos jogar arena por objeto. E o Alex joga até? Ah, o cara é bom. Ah, então a gente vai ter que... Então a gente vai ter que... Ô, Renan, come os peixes aqui, ó. Come os peixes. O que é o que? Não, não, não. Não, 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 não. Não dá para as minhas duas. Ah, tá, 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 tá. Bazuca aqui. Ah, algo é minha. Que o Stalker pegou antes. Pode pegar. Ô, ó, bazuca, bazuca. Meu Deus do céu. Que que eu dropo? Que que eu dropo? Que que eu dropo? Nossa. Ô, munição de bazuca. Lança. Lança pra mim que hoje eu... Ô, alguém tem munição de cima. Eu tenho 10, eu tenho 10. Eu tenho. Tem bastante, querido, bastante. Pega aqui, Renan. Pega aqui, pica. Renan, 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 Renan. Valeu, valeu, valeu. Nossa senhora. SMG não tô usando, vou dropar 200. Seguinte, Stalker. Stalker, olha aqui. Eu só posso dropar isso aqui. Não, já tô com 590 já. Não, não, vem cá. Eu só posso dropar isso aqui, pia. Nossa, eu quero dropar 400 e fala só isso daqui. Ô, mano, quem tem munição de... Ah, esquece. Tá bugado, bazuca. Calma aí. Não, verde. Tô com uma pump dourada. Aí, ó. Ó, deu tiro no 240. É em nós, é em nós. E em nós. Que que foi, garoto? É bot, porra. Ó, pelo 200 lá. Ah, tá, o tiro que me deram não é bot não, Pedro. É bot? Porra. Tem voando, tem voando, tem voando. Ajeito. Ah, para. Aonde tá o cara? Ah, tem um cara no chão, meu. Tem um cara no chão. Ainda tem chardinho pra mim? Tá vendo com o cara? Tem um cara atrás da van. Atrás da van. Ai. Ah, o cara tomou muito. Tá vendo? Não, não, isso não tá vendo. Matei? Nossa, que short lindo, mano. Lindo, lindo. Cara aqui embaixo comigo. Cara comigo. Pelo piroca, pelo piroca. Finalizei esse. Oi. Voltei pra cá. Tem jordão aqui, ó. Tem cura, tem cura. Não. Foi mal, foi mal, foi mal. Quase tem um ali. Não vejo. Vamos pra safe? Aqui, Guilherme, o tiro tá muito mentiroso. Tá na filha branca, filha branca. Tá na merda. Tá na merda. A peste tá na merda. É nós e eles dois. É nós e eles dois. Dá pra ganhar barbada. Só se cuidar. Pega a rir. Pega a rir. Pega a rir. Não vejo. Achei eles. Tão ali, ó. E lá onde eu tô tirando ali, ó. Saíram dali. Cadê o shieldinho? Tem no chão, hein. Tem no chão. Aqui, ó. Aqui tem. Tô morrendo mesmo. Mestre. Vai, tá fazendo uma cover. Tô na merda, tá na merda. Ele me abasou. Tô na merda, tá na merda. Matei um. Matei um, matei um. Tá em cima, tá em cima. Ali, ali, ali. Tá ali atrás, tá ali atrás. Tô na merda, tá pesa, porra. Eu salvei o Toker da bazuca ali, hein, Toker. Que bola. Agora o contra. De três. Mano, aquele headshot que eu vi, o cara tava caindo, mano. É, só dois e três. É melhor não. Era só headshot de algo. É, só dois e três. É, só dois e três. É, só dois e três.